E é bonita, viu isso aí, olha Mas é Maria, tu me deu aquela galinha, viu Especi, velho Especi de é Ei, ei, rapaz Vou ter que botar o nome nela, Isaia Vou ter que dar o nome a ela Né? Dá o nome a ela Tem que dar o nome a ela Agora é bonita essa, viu Tia, não tem jeito pra Zé Maria não Zé Maria é topada demais Não tem jeito pra Zé Maria não, né E aí, pessoal, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal Tô aqui na sede de Alain dos Pios Alain dos Pios, meu irmão Alain dos Pios, ó Boné aí da origem dos Pios, ó Boné da origem dos Pios E esse daqui Alain não aprovou, não Temos aprovado ali Que é uns originaisão Aí ganhei Tem que dar de presente Aí você ganha de presente Hein, Isaia? Isaia Jean Tamo junto, meu filho E Alain Seus cabos Pronto, nós estamos ajeitando aqui, bicho Pra nós irmos buscar as minhas galinhas Zé Maria me deu umas galinhas aí Quando você já sabe Aí nós vamos lá na casa dele Pegar as galinhas lá Tô ajeitando com os meninos aqui Nós acabamos de sair da obra de Alain Pra nós irmos buscar as galinhas aí Podruzir ou não podruzir? Como é? Os irmãos pintura Preze Podruzir, como é? Preze Que nós ganhamos Zé Maria, Alain Ajeita aí, Alain Vamos buscar as galinhas ali Que nós ganhamos Zé Maria, pê Eu vou lá olhar se fizer muito, né? Produzimos Pois aí, podruzimos Produzimos Podruzimos Produzimos Ele vai olhar depois Aí ele Ele, ele, ele Podruzimos Podruzimos Pode ver que nós estamos até cansados Estamos até falando devagar Cansados Né, Alessandra? Pronto É de leuza, tá ali A leuza, tá vindo aqui Pronto A Alessandra tá trabalhando com sua fera Vamos lá buscar as galinhas Vamos deixar de enrolação Vocês vão ver aí o resultado Das pegas de galinhas Na casa do Matudo Do H&R É da natureza Tá invernizando os Os piu aí, é como é, Alain? Tô dando de cueca na Não Corta aí, corta aí Tá invernizando os piu aí Galera, estamos dando aí Quem tem acesso às minhas câmeras Só eu mesmo E o Alessandra Aí dá certo as coisas Tô passando selador Aí depois eu vou passar Depois eu vou governar automotivo Passando selador Olha o jeito que fica, ó Já tem algum passado desse aqui? Tem, tudinho, né? Esses pintadinhos Tão passado selador Esses que não estão passando é isso aqui, ó É É a pita de Jaó, né? Isso daqui é de Macu Olha que lindo, ó Que já passaram selador E aí vai pro ver em automotivo Esse daqui eu vou passar o selador ainda nele Show Todos os dois são flu A pita Zodip Um pro outro Dá pra escutar, ó A gente sente o eco, ó Ó É memes aí O eco sai lá no outro lado No Ó Um, dois segundos O eco chega lá, ó Chega lá no outro lado Aí no posto de saúde É incrível Essa afinação desses Deixa eu usar pita de Alain Pra adquirir os produtos de Alain Chama no WhatsApp aí, galera Chama no WhatsApp aí Pede nosso catálogo Deixa o WhatsApp aí Esse cara lambida Ó, vamos chegar aqui na casa do Matuco do Agreste Do lado esquerdo aqui, galera É a nossa casa A Zé Maria Entrando aqui, ó Opa, França A Zé Maria entrando aqui, ó Mas ele tá ali esperando nós Seguinte, gente Você que estiver esperando nós Eu aqui não, né? Ou tá? Tá Olha o homem aí Olha o homem aí, ó Olha o homem aí, ó Olha o homem aí, ó Olha o mulher aí, ó E aí, Merson? Não, mas você já vai fazer o churrasco dela, né? Zé Maria, já tô enroadindo tudo aqui já Já tô enroadindo aqui já Já tô enroadindo Zé Maria, já foi buscar um milhozinho Cuidado, velho Merson, vai gravar aqui, ó Merson, vai gravar aqui pro canal de Zé Maria Ele é o pai e o filho Eles têm o canal aí Vocês já sabem Matou toda a grecha aí da natureza Aí nós vamos pegar aqui as galinhas E vocês vão acompanhar aqui também, beleza? Isso aí vem me ajudar Bora, bora, o melhor Você vai acompanhar no canal dele Isso é o vídeo completo, galera Isso aí, eu vou pegar as galinhas Quatro galinhas de Zé Maria me deu, bicho, tia Com a Zé Maria, gente boa, bicho Hã? As orquídeas dele tá toda florida Eita, as orquídeas dele toda florida, bicho Olha Ela tá bonita, bicho Corra mais linda do mundo Olha o pé de limão Forrado o pé de limão É o que, Zé Maria? As orquídeas, as floradas Já caíam um bocado das flores E elas caem, é? As flores caem, as flores caem As flores caem Cadê elas? E elas estão fora do galinheiro, é? É Fora do galinheiro? É, fora do galinheiro Ah, porra, essa é embaçada Pra nós pegar mesmo Tem uma só lá dentro Só tem uma lá presa aí As outras é fora do galinheiro Deixa eu mostrar aqui O teu galinheiro aqui, vê se Messon tá gravando aí, Messon Dá um joinha aí, Messon É, eu dando joinha aqui também, ó É Olha aqui o galinheiro aí, ó O galinheiro O galinheirinho de Zé Maria é invocado, rapaz Olha como é invocado, bicho Ó, debaixo do pé de cajueiro Se ela vir Eu não sei nem qual é ainda Eu vi num vídeo Mas não prestei muito a atenção Ele fez um vídeo mostrando pra nós, ó Vamos aguardar ela chegar Olha, estão do outro lado lá Olha nós aí Olha o deck A primeira A primeira Izaya pegou já Olha A primeira E é bonita Vê isso aí, olha Mas Zé Maria Tu me der só uma galinha, bicho Despíce Despíce de ela Ei, ei, rapaz Pio, vou ter que botar um nome nela, Izaya Vou ter que dar um nome a ela Né? Dar um nome a ela Tem que dar um nome a ela Agora bonita é essa, viu? Tia Não tem jeito pra Zé Maria, não Zé Maria topada demais Não tem jeito pra Zé Maria, não Tem que derraçar dela, hein? Ô Ah, Izaya já pegou outro Ah, Izaya pegou outro Pegou uma pretinha E tem outro que tá bem aqui dentro Escondida pra Os meninos pegarem ainda Ó, Izaya já vem com outro Agora é uma pretinha De poica Não dá nome a tudo De porco, de porco De poica, de poica De cabambá Cabambá Olha, a vó Ana já tá segurando uma Essa ela é minha vó Minha vó Ana A mãe do meu pai, ó É a sua vó, né? A vó Ana já tá com as duas, olha Uma amarela e uma preta Oi Vem pra cá, mais um Mais um Mais uma já, olha Olha que bicha bonita, olha Nós tá filmando Zé Maria pegando mais aí Ih, não, falta uma ainda Nós vamos arrumar as galinhas Pensa que não Olha Olha que galinha Bichona, olha branquinha Essa aí é a titular mesmo Vai, olha Galinha no rosto aí Vai, vai Remarinha Tem reto pra tu não, Remarinha Remarinha é topado demais, Jélio Tem condição não Vai ser bonita Essa daí Isso, Jélio Branquinha Sim O nome dessa vai ser branquinha É o nome dessa aqui Aí nós vamos dar o nome As outras duas E essa aqui é pretinha, né? Essa dali é pretinha E aquela laranja Oi O nome dela já, Jélio Preta Branquinha, pretinha e laranja O nome delas É mesmo, né? Tu é comer essas frangas Ah, agora elas vão criar tudo Porque elas não Olha, só falta um agora E agora? Vamos botar no chão Como é, Ana? Me segura Me segura, é Vai de três já Isaí está ali procurando mais É aquela, homem Rapaz Quatro, bicho Quatro, Isaí Essa daí é bonita também Bota o nome dela Bonita, bicho Nós temos que fazer o galinheiro logo, bicho Assim que nós ajeitar o muro lá Nós já faz o galinheiro já Organizar Essas galinhas vão para a casa da minha mãe Ué Espia que show Espia que show Hein? É, Maria Peguei mais quatro Fazer o galinheiro ligeiro aí Vamos fazer o galinheiro ligeiro, vixe Se você faz o galinheiro Ela faz o churrasco Eita Olha aqui, Ana Segurando as duas Malinhas segurando uma Tia Que coisa show Olha a outra aí, ó Isso aí Você é uma rapazinha, viu? Agora Isaí é ligeiro para pegar a galinha Pegou as galinhas sozinho É, rapaz É bom na tela que ela A gente consegue Sozinho, Isaí, pegou as galinhas, rapaz Aquelas eu peguei, essa daqui eu não peguei não A gente já pegou ela A branquinha, não é? Eu peguei ela tudinho Nós vamos fazer elas pôr Nós vamos fazer essas galinhas pôr Para elas dar uma galinha ainda Zé Maria Olha, bicho Obrigado de verdade pelo presente aí Olha o nosso vizinho Olha o nosso vizinho aí, ó Acabem Acabem que tem um vizinho desse daqui Ele está eleito na vida, não é, Cid? Oi? Acabem que tem um vizinho desse Ele está eleito na vida É que está a vizinho topada Agora aí a vizinho topada Obrigado Hein? Cid, ela falou lá no negócio do canal dela lá Subiu o seu ligeirinho, viu? Obrigado É, vamos aumentar aí os inscritos aí De Zé Maria, rapaz Obrigado, viu? Merece, merece Ei, vocês aí que Que são inscritos no meu canal também Se inscreve aí no canal de Zé Maria O Matuto do Agreste O Rei da Natureza Cara, é gente boa demais, rapaz Dá uma força para ele lá, isso É, tu está ajudando muito Olha o Merson gravando aí As imagens do canal dele aí, ó Oi, a carne Olha o Merson gravando aí 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 Olha a galinha da peça de Zé Maria Olha agora a bicha é bonita, viu? É bonita, na última Hum, eu acabei com uma taça É para colocar tudinho dentro, ó Vamos botar nas caças aí Bota aí, Mariana, bota aí Abra aí Acabemos de chegar de lá Quatro galinhas nós ganhamos de Zé Maria As galinhas que Zé Maria deu para nós, pi Olha o peso, segura nelas para ver Olha o peso dessa, ó Ih Eita bola, né? Rapaz Essas são pesadas, papai Mãe, e os presentes que nós ganhamos Trouxemos, viu? Mãe, ele está tirando as roupas Que isso é caro Trouxemos, mãe Olha as galinhas que nós trouxemos, pi Olha, olha aí, ó Papai já viu, já Olha Pio Olha o peso, mãe Levante para você ver Pio Bichos são pesadas São pesadas Bichos são arraçadas, né? É nada Aí nós vamos botar no galinheirinho ali Para elas passarem um diazinho ali Para elas se acostumarem aqui Aí nós deixar elas soltas junto com as outras Pois é, galera Vamos deixar elas aqui em casa Na casa da minha mãe Quando a gente organizar lá o muro A gente faz o galinheiro E coloca elas lá no nosso galinheiro Com fé em Deus Vai dar tudo certo Que nem de risaia Já está dando, né? Obrigado, viu Zé Maria Vou fixar aqui no primeiro comentário O canal do nosso amigo Zé Maria O Matuto do Agreste O rei da natureza Beleza? Eu vou fixar aí Para você se inscrever no canal dele Que não é inscrito ainda Né, Cidiele? O tio de Cidiele Meu tio, Zé Maria Zé Maria Cababão da Fera Obrigado, Zé Maria Eita, meu Deus do céu